Olá, eu sou Mônica Varenga, diretora artística da companhia O Clã da Dança da cidade de Pintamonha, Gaba, São Paulo. E eu venho convidar você para acessar a nossa página no Instagram arroba O Clã da Danca, no dia 23 de maio, às 16 horas. Nós estaremos participando do Intercâmbio de Dança. É isso mesmo, o Intercâmbio de Dança faz parte da oitava edição da programação artística e cultural Tudo em Casa Fê Comércio, do Sesc Ceará. Então eu convido vocês, estaremos lá todos do elenco com o trecho do espetáculo Morte e Vida, Ainda Mais Severina. Estarão conosco Júlia Diniz, Patrícia Ferreira, Isabela Oliveira, Beatriz Mainara e eu, Mônica Alvarenga. Conto com vocês, então, no dia 23 de maio, às 16 horas. Beijos!